Cavalos marinhos que desde potrinhos desaprendem artes e ofícios Dos relinchos, trotes e galopes Cavalos marinhos esparramadinhos Nas alargadas, alagadas, lucas nuas das dunas errantes Cavalos marinhos que se encontrariam se os céus são rasgados Sem aviso e sem dó Por metálicos raios derramados Exilados, angustiados Porque não podem parar Os cavalos marinhos que desde potrinhos Bolem e se embolam em manadas exibidas Com as estrelas do mar Ba-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Cavalos marinhos que desde potrinhos Desaprendem artes e ofícios Dos relinchos, trotes e galopes Cavalos marinhos esparramadinhos Nas alargadas, alagadas Nucas luas das linhas errantes Cavalos marinhos que se contrariam Se os céus são rasgados Sem aviso e sem dó Por metálicos raios Derramados, rescilados Angustiados Porque não podem parar Os cavalos marinhos que desde potrinhos Bolem e se embolam em manadas exibidas Com as estrelas do mar Onde pode ser os neutros Os cavalos marinhos que desde potrinhos Localização do marinho Onde pode ser ouro A corretos do marinho Stream de marinho Turma Corretos do marinho Com as estrelas do marinho Obrigado.